Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. O Corinthians entrou em campo neste domingo às 16h na Neuquímica Arena para encarar o Atlético Mineiro em sua despedida de 2022. Já garantido na fase de grupos da Libertadores de 2023, mas ainda buscando a terceira colocação do Brasileirão, o Timão tentou quebrar um tabu de oito anos sem vencer o último jogo da temporada. A última vitória do Alvinegro, na despedida de uma temporada, aconteceu em 2014, quando a equipe venceu o Criciúma, no dia 6 de dezembro daquele ano, por 2x1. Os gols do Corinthians foram marcados pelo volante Elias e pelo lateral esquerdo Fábio Santos, que segue no elenco e renovou seu contrato recentemente por mais uma temporada. O tio Chico irá completar 38 anos. Agora uma curiosidade, o atacante Roger Guedes, que hoje joga no Corinthians, descontou para o Criciúma ao marcar pela primeira vez como profissional. Desde então, foram sete despedidas do Alvinegro, com dois empates com o Havaí contra o Internacional, e cinco derrotas para o Cruzeiro, Esporte, Grêmio, Fluminense e Juventude. O Timão ainda sofreu nove gols e marcou apenas quatro. Além de tentar acabar com esse tabu, o Corinthians ainda busca uma premiação maior no campeonato brasileiro. O Corinthians sabe que vai terminar o campeonato no G4, já que o Flamengo perdeu para o Havaí no último sábado e não pode mais ultrapassá-lo. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!